RAPÉ, meu querido, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês do canal aí do RAPÉ? Sou Aninha Venceslau, da família Venceslau, detectorista, e eu tenho mais uma história pra contar pra vocês. Bom, peraí que eu já conto. Então, através de uns amigos, a gente ficou sabendo de uma fazenda, um sítio que morava um senhor que ele tinha mais de 70 anos sozinho e há mais de 40 que ele morava sozinho ali naquele local. E nós decidimos fazer uma visita, tipo, ah, sem compromisso, vamos lá, vamos, fomos. Chegando lá, a gente conheceu um senhor totalmente, uma graça, mas totalmente assim, transigente, não queria deixar a gente entrar, não queria deixar a gente detectar, tanto que não permitiu a detecção. Mas fez questão de mostrar a casa dele toda pra gente. Pessoal, tem um vídeo lá. É, da visita que a gente fez nesse sítio. É em Dorândia, é um lugarzinho aqui próximo à Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e é um lugar que é, assim, um espetáculo. Só de carro, quando a gente chega no centro dessa cidade, só de carro pra chegar até a fazenda dele, a gente levou mais ou menos uns 50 minutos. É no meio do nada mesmo. Mas o lugar é lindo e impressiona pela beleza e pela história. É um local histórico. A beleza daquele lugar não tem outro. E o que mais impressionou foi que ele foi mostrando coisas, assim, antiquíssimas, coisas, assim, de herança de família. Ele mostrou uma santa, um santo do pau oco, de 400 anos, com esplendor todo em prata pura. Ele mostrou uma faca, um facão, como é que chama? Uma espada de samurai de mais de 100 anos, com certeza. Tudo herança de família. E tudo dele tá se perdendo, porque ele é só e tal. Mas peraí que ainda vem a parte mística, né? Essa daí não é a parte mística ainda. Mostrando, mostrando, mostrando. Ele resolveu mostrar pra gente. Eu não consegui, tá, pessoal? A pressão era tão grande dentro da casa e a história, ela gritava tanto. Os candelabros dele tinham velas. De 100 anos as velas, entendeu? Só pra você ter uma ideia como o negócio era antigo e era lindo. E ele resolveu mostrar pra gente onde era a escola que a esposa dele, já falecida, há uns 35 anos, onde era a escola que ela lê no vídeo. Até porque não era essa a minha intenção, mas era um som de criança brincando o tempo todo. E eu olhei pra ele, assim, e ele viu o que eu tava pensando. E ele falou, ah, eles ficam aqui mesmo. Durante a noite. Eu não vivo sozinho aqui. Eu vivo com muita gente. Estão todos por aqui. Estão todos. Estão todos eles falam, eles conversam a noite inteira. Eu deixo eles em paz. E aquilo eu me arrepiava dos pés à cabeça. E eu falei, tá, mas tá tudo bem também. Deixa eles. Tipo, na hora eu não tive nenhuma reação. Mas essa história foi muito impressionante. Esse local é um local que guarda muitos mitos, muitos seres de luz, muito mistério. E é um local que eu gostaria de visitar novamente. E se vocês forem ver, lá tem um vídeo lá no meu canal. Se eu não me engano, o título do vídeo é o local, visitando o local da nossa próxima, de uma futura detecção. Uma coisa assim. Dá uma procurada lá que vocês vão encontrar. E aí vocês vão conseguir ver as coisas das quais eu tô falando. Alguma dessas coisas. Porque, como eu disse, tava tudo tão lindo, tava tudo tão perfeito, que a gente não conseguiu filmar muita coisa. Porque eu queria apreciar aquele momento e sentir aquela... Eu entrei na casa como se tivesse 100 pessoas dentro da casa. E só tínhamos nós. Entendeu? Então, por muitos momentos, assim, eu conseguia visualizar coisas impressionantes ali dentro daquela casa. Dentro daquele casarão, na verdade, né? E foi muito lindo. E eu peço a Deus a oportunidade de um dia voltar lá. É um sonho. Se for detectar, vai... Sério, ali realmente tem relíquias. Ali realmente a gente consegue encontrar muitas relíquias. Mas tudo é o dono que tem que autorizar. E ele parece que quer guardar bem essa história. Ele quer guardar bem isso tudo. Ele falou que durante a noite as aparições são diversas. E principalmente vindas da onde a mulher dele mais gostava de ficar. Que era a escolinha. O quarto cômodo que era a escola. E as cadeiras, as carteiras, há 40 anos, estão lá ainda. Entendeu? A esposa faleceu, mas a escolinha ficou montada. Então, assim, foi uma experiência muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado de eu compartilhar essa história aí com vocês. Tá bom? Um abraço pra todos. Breve a gente tá voltando com tudo nas pesquisas, nas buscas e na diversão. Esse hobby, quando ele é feito com segurança. E quando ele é feito com amor. E principalmente, quando ele é feito com veracidade. A gente consegue ser muito feliz nele. De verdade. Tá bom? Um abraço pra todos. Beijo, rapé, meu amigo. Até a próxima. Pensou em imã de neodímio? Pensou em fácil negócio importadora? Aí. Tchau, rapé, meu amigo.